Olha aí galera, como é que tá ficando aqui a residência do homem Ó o balcãozão, olha aí ó O reboco, como é que tá ficando Só o milho de buiado, olha aí Como tá mudando a casa do homem O Emerson já tá finalizando aqui o balcão Dá o que Emerson, 4 metros? Não dá, não dá 4 4 né Olha aí ó Olha pra cima Uma parede dessa aí não precisa você rebocar Pra botar cerâmica não Olha aí, como é profissional Moço, tô falando pra ti Ele tinha que botar a trena né Nenê Não Nenê, isso pra tu botar a trena pra tu ficar profissional Olha aí galera, como é que ficou bacanha aí o balcão do homem aí ó Não É, agora é só a pedra aí Vai ficar uma coisa chique demais É, agora é só o balcão do homem aí ó Ficou bonito Ficou bonito Ficou bom, bom mesmo Balcãozão Aí quando tiver cerâmica aí vai ficar uma coisa chique demais A pia já tá sentada Mais da metade do reboco tá feita Já o balcão aí no reboco é fera Aí ó Reboca aí pra fazer o teste do papel Já fez o teste do papel mesmo? Não Não Sabe como é que é? Ficou bom? Hã? Ficou bom? Ficou bom? Ficou não rasgar? Ficou não rasgar? Não Ficou bom E ó Tu bota uma folha de papel aqui ó Vou te mostrar aqui Bota a folha de papel aqui ó Bota aqui né Se ela descer até embaixo tá bom Aqui ó Bota a folha de papel aqui dentro Aí se ela descer tá meio rebocado Ficou bom Aí tá topo né Hã? Não Se não descer é porque tá ruim Entendeu? Se não descer ele fica ruim Mas aí nós vamos fazer esse teste agora Não vamos fazer esse teste agora né Ficou bom Porque essas paredes não é de confiança não Aí o cara vai botar o papel entre a régua e o reboco que ele desce todinha Só vai botar uma bota de 50 também Tem uma nota de 50 aí pra nós botar? Ficou de 200 É isso Pronto A de 50 é muito grossa A de 200 é muito grossa É? E quer nota mesmo? Olha aí galera Ficou bacana Não O serviço do homem ficou bom Olha aí o reboco Tudo organizadozinho Tá vendo isso aí não é mole nada Bão demais Quando rebocar aqui nós passar a cerâmica aí vocês vão ver como é que vai ficar uma coisa maravilhosa Dá quantos metros de reboco que tu fez hoje? Rapaz Dá um bocado não dá O que que tu fez hoje não foi? Não foi? Ixi neném Pra nós pagar ele é por metro Não dá um bocado ele é por metro Dá um bocado ó Sei lá Tá bom não tá bom Ficou bom não E bem feito Tu vai derrubar esse Já tá querendo derrubar o balcão de novo Já caiu uma vez Aí amanhã tu pode ficar de boa E é isso aí Ficou muito bom o balcão Gostei Balcão bem feito mesmo E é isso aí Tchau Tchau Tchau